José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Vamos começar o SBT Sport Rio de hoje com assunto sério. É? É. O foco é o mesmo. Tá lembrado do Jobson? Ex-jogador do Botafogo, do Bahia, foi preso acusado de estuprar cinco adolescentes. É, você vai ver a reportagem agora com detalhes. Que isso. Jobson Oliveira, de 28 anos, foi preso na Chácara da Família, no município de Couto Magalhães, interior do Tocantins. Acusação dela é estupro de vulnerável, estupro, opção de menor, e eu estou passando. O jogador estava com a prisão preventiva decretada pela justiça. Os crimes teriam acontecido em Conceição do Araguaia, sudeste paraense. As vítimas têm entre 12 e 14 anos. Dizem que Jobson deu bebida a elas e espalhou fotos íntimas em redes sociais. Ao todo foram quatro vítimas, sendo que já tinha uma situação também envolvendo uma outra adolescente menor. O atacante é paraense, mas fez carreira em times como Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia e São Caetano. Jobson foi suspenso por uso de cocaína em 2010. Depois de uma temporada na Arábia Saudita, voltou a ser punido por se recusar a fazer um exame antidoping. Está proibido pela FIPA de jogar profissionalmente até 2019. O jogador vai ficar preso em Conceição do Araguaia enquanto aguarda uma decisão da justiça. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no caso. Ele quando chegou na delegacia não quis falar nada, aguardando um advogado. Mas acontece o seguinte, não é de hoje. O futebol que o Jobson tem, ele estaria jogando hoje no Barcelona tranquilamente em primeiro nível, em alto nível, não é não Gilson? É, no Barcelona, no Manchester United, na Juventus da Itália, um clube que... E com muita grana. Com muita grana. Como ele foi para a Arábia Saudita lá, aquele mundo árabe, ele começou a fazer graça lá, tirou foto com o Ferrari, falou que era dono não há Ferrari, não sei o que. E aí começou a se queimar. Ele se negou a fazer anti-doping lá, a coisa pegou para ele, já tinha o doping aqui quando ele jogou pelo Botafogo. E aí, peraí, agora vai. Aí foi lá onde ele morava, voltou para lá, aí assinou dois contratos no futebol, o Amador não pôde jogar nem num clube, nem no outro, no futebol, o Amador. Aí agora arrumou essa confusão. Quer dizer, nasceu para gostar de problema, porque ele podia estar jogando. O Botafogo deu todo apoio a ele na época do presidente Maurício Assunção, é bom a gente falar isso. O Maurício Assunção abraçou o Jobson, ajudou ele pra caramba, ele não quis ser ajudado. Dizia, Carlos, é um ex-jogador de futebol e agora numa situação mais complicada ainda. Até porque a lei mudou, essa lei do estupro mudou, está mais complicado. Acho que dificilmente ele vai sair dessa, vai pegar uma grade, vai ficar concentrado igual o Bruno. E ninguém tem dúvida que o Jobson, se tivesse a cabeça no lugar, seria titular da seleção brasileira de hoje. A cabeça boa, né? Que técnico fosse, com a cabeça boa. Concorda, Caio Atinha? Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigo. Concordo plenamente. E ele já era falado, tá certo? Naquela oportunidade no Botafogo, pra entrar na seleção brasileira. É desde aquela época. Aí ele preferiu esse outro lado, esse outro caminho. Que não tem volta, é um caminho sem volta. E aí, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Pra ele, deve ser um caminho sem volta. Porque ele tá nesse caminho há muito tempo. Fernanda Maia, o último a dar uma oportunidade como treinador a ele, eu acho que foi o Papai Joel, não foi? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Foi o Mancini. Mancini também. Foi o treinador com que o Botafogo caiu no ano de 2014. É sempre muito triste a gente, num programa de esporte como esse, falar de notícias policiais. A gente quer falar de gol, de jogos, de coisa bacana. Até de coisas bizarras, como o Cristiano Ronaldo faz, às vezes, mas sempre muito engraçadas. E falar de uma notícia dessa pra um cara que jogou tão bem no meu time, eu fico triste, muito triste, profundamente chateada. E a gente já sabia que, com a punição que ele tem até 2018, ele não pode jogar futebol, ele ia tombar pra esse lado da vida, infelizmente. Você tá lembrado do Bernardo, que jogou no Vasco, esteve aí na Coreia do Sul. Jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, teve várias chances. Tudo quanto é lugar. Agora, será que é o que tá acontecendo? Mais uma oportunidade no Coritiba. Se não aproveitar agora, vai seguir o caminho do Jobson. Será que ele vai aproveitar, Zé Carlos? Agora, sobre o Jobson, Zé Carlos, é importante pra caramba a gente falar aqui que o Renê Simões falou sobre ele, dizendo o seguinte, eles estão punindo o Jobson com essa suspensão aí do doping, isso vai ser pior. O Renê Simões alertou. Vocês estão punindo o Jobson pra pior. Porque ele vai ter... Não vai se recuperar. Não vai se recuperar. E no futebol ele poderia se recuperar. Vai ser muito pior. Tá aí a prova. Muito pior. Você falou bem, Jússão. Não foi o Mancini o último a dar. Ele foi o penúltimo. O último a dar a oportunidade foi o Renê Simões. Então, tá vendo? Foi em 2015. Tu vê que eu tô vendo de memória. Tem boa memória. Tem boa memória, pelo menos. A divisão, não. A novela Neymar continua. É. O jogador ainda não renovou o contrato com o Barcelona, mas o clube catalão tá confiante, mesmo com o interesse do Paris Saint-Germain. O contrato atual vai até o meio do ano de 2018. E o novo contrato prevê um vínculo até 2022. É por isso que o Barcelona tá atrás do Gabriel Jesus, né, não? Gabriel Jesus. É verdade. Talvez seja por isso. E outra coisa. Pode mandar um recado aqui pro Neymar? Agora. Neymar, assina o contrato de pressa ou vai embora de pressa. Porque o Iniesta tá saindo. E a hora que o Iniesta sair, no meio do campo, vai ser uma degola só. Porque o que ajudava, tecnicamente falando, já saiu antes. Era o chave. Então, Neymar. E quem conhece a torcida do Barcelona, o espírito catalão, não admite esse negócio, não. Ficar fazendo leilão. Vão começar a pegar no pé dele, perseguir. Até porque a imagem do Neymar fora do campo tá cada vez pior, Fernanda. É festinha aqui, mulherzinha ali. Não tá? É. E a torcida lá do Barcelona mesmo já reclamou essas questões de festinha, de sair. E quando o Barcelona não tava com resultado muito positivo. Porque quando o time tá ganhando, tudo é festa. Fica bonito, todo mundo compartilha o vídeo do Neymar estourando a champanhe. Mas quando tá perdendo, o buraco é mais embaixo. É? É. Mas se quiser um ponto, eu tenho um bom pra indicar. Ele joga tão bem pela direita como pela esquerda. Se Neymar não acertar com o Barcelona. Marcelo Cirino. Excelente. Olha, tá querendo empurrar. Agora, saca essa. Muito bom. Você conhece Rogério Micali, técnico da Seleção Olímpica? É, foi quem preparou toda a Seleção. Tá lembrado? Ele teve uma bela atitude antes do Dunga cair. Temendo perder o comando da Seleção, o Rogério Micali reuniu os jogadores todos da Sub-23, Seleção Olímpica, se despediu e disse que mesmo fora do comando, ele iria acompanhá-lo nos Jogos Olímpicos, pois havia comprado os ingressos para todos os Jogos do Brasil. Ou seja, o Dunga era técnico da Seleção Principal, mas chegou a dizer, não, não, vou comandar a Olimpíada também. Vazou, babou. Aí o Tite chegou com bom senso e o que ele fez? Não, o Rogério Micali, que já estava cuidando da Seleção Olímpica. Foi a melhor atitude e a atitude do Rogério Micali só merece aplauso da gente. É verdade. E isso é uma atitude de quem é treinador, que sabe, tá certo, que o outro passa, os problemas que o outro passa. Por isso é que o Tite tomou essa atitude. E o outro, que não era treinador, tomou essa atitude porque, para ele, tanto vai, tomar de um treinador ou não, é detalhe. E para o treinador, não é. A atitude do Tite, perfeita. Parabéns ao Rogério Micali, porque mostrou também para o grupo que tem um grupo na mão, é unido e, principalmente, está torcendo por todos eles. Domingo tem clássico fla-flu, sabia? Pelo Campeonato Brasileiro. Quem vai voltar? Quem vai voltar? Quem? 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 Paulo Guerreiro. É na terra do Papai Noel, porque é em Natal. É na terra do Papai Noel. Ele vai dar um presente para a galera do Mengão. Vem ele aí. Ele vai jogar mesmo a contragosto da torcida. O técnico Zé Ricardo já afirmou que não há favoritismo. E veja o que é que ele disse aí. Veja o que é que ele disse. Acredito que, independente dos resultados das duas equipes, um clássico é sempre muito disputado, né? E não tem favoritos. Vamos tentar fazer um bom jogo para a gente poder continuar a próxima V4. Fernanda Maia, o Guerreiro ganha a posição de titular do Flamengo permanente? É pelo que ele custa ao Flamengo ou pelo que ele está jogando no momento? Sem sombra de dúvidas, pelo que ele custa ao Flamengo. O salário dele custa 800 mil reais, mas com todos os direitos e mais, mais de um milhão por mês ganha o Guerreiro. Enquanto o Felipe Vizeu não deve ganhar nem um terço desse salário e joga mais, aproveita mais as oportunidades quando tem e ele não tem sequência, o Felipe Vizeu. Então a gente sabe que o Guerreiro está ali, é dono da camisa 9, porque o salário dele custa bem alto. Mas a oportunidade que o Vizeu teve, o Kaique também teve tempos atrás, deu um azar porque teve negócio de lesão, né Gil, se afastou. O Felipe Vizeu caiu de produção, infelizmente. Ele é centroavante, brigador, é bom na cabeça, mas atualmente ele não está jogando legal, ele tem andado meio apagado. Não sei se a bola não está chegando, se ele não está... Mas às vezes que a bola chega, por exemplo, nesse jogo contra o Santa Cruz, ele fez uma jogada linda, driblou o zagueiro, ficou de cara com o goleiro e perdeu o gol. Ele caiu um pouquinho de produção, o nosso Felipe Vizeu. Agora o Guerreiro... Mas ele vai se dar bem, Gilson. Ah, pois não, querido. É, ele vai se dar bem, o Guerreiro, porque vai pegar uma defesa que é uma porcaria. É o gol. É, exatamente. Então, de repente, o Henrique. E vai se chutar de fora da área também, porque o goleiro é macarrão. O problema do camisa 9 do Flamengo não é também em função que o Flamengo não encontrou um camisa 10 para chegar e jogar junto? Chegar junto? Pode ser, pode ser. Mas o Arão está fazendo isso, e muito bem. Então ele pode, hoje. O problema é achar o Guerreiro, que às vezes o meio do campo faz isso e não vai achar o cara, porque o cara está sempre nas costas do defensor. Então, Guerreiro, fique tranquilo. Para lá ou para cá, você está numa defesa tranquila, que é a defesa tricolor. Mas não encontrou o camisa 10, você está sendo também injusto. Por quê? Lucas Bugni? Lucas Bugni foi. Não, não, não. O Ederson é. Não é isso, não. Também não. É que o camisa 10 do Flamengo está no banco, é o Ederson, ele está no banco. O camisa 10 não joga mais no Flamengo. Mas o Bugni 10 era banco também. O 10 do Flamengo era a dívida, a Silva Zico, a Silva, a Silva. Silva, e a falta do time 10 lá? Aê! Só lembra aí, ó. Aê, matou! E os outros? E os outros? Jumbo neles, maluco! E os outros que se churam. O Flamengo procura um 10, quem está em busca de um camisa 9, o Vasco fez contato com o Leandro Damião. Será que ele é um bom nome para o time da Colina? Está nervoso. O Leandro Damião que já foi seleção brasileira, é um jogador que tem, inclusive, um histórico muito grande. Fez um gol uma vez contra a Argentina, sensacional, empolgou a galera toda. Eu acho que o Leandrão, inclusive, o Leandrão, teve oportunidade aí no Vasco, camisa 9. E a verdade é que o momento do Vasco está fazendo com que a galera tenha saudade de sabe de quem? Do Riascos, que está lá no Cruzeiro. É porque o Thales engordou, o Thales... É isso que eu te falo, Zé Carlos. O Thales teve a oportunidade no Vasco, boa. Chegou a oportunidade do Thales. Aí o que o Thales fez? Começou a comer prato presileto do Thales, cheio. Ô, meu querido! Aí agora a família está lá atendendo a mãe, coitadinha da mãe. Sempre sabe para a mãe, né? Mãe é um negócio maravilhoso. Aí está lá a mãe preocupada. Meu filho, não come isso. Meu filho, não come aquilo. Meu filho, isso aqui é bom. Mas eu não gosto, mamãe, mas come que se emagrece, para ver se ele volta à forma. Ou então ele está acompanhando a Isabel e Benito nessas comidas. Isabel e Benito estão arrebentando, estão arrebentando. Fernanda, tem pergunta aí? O Renato de Duque de Caxias está muito curioso para saber, Jussão, qual foi o time que você jogou? Quem? Você. Qual time? É. Qual time? Ele quer saber. Não, não, não. Como é que é o nome dele? Qual time? Que você jogou, ele quer saber. Ah, qual time que eu joguei? Eu pensei que tem que falar no São Paulo, não. No São Paulo, jogou o Gesto. Como é que é o nome dele? Que foi reserva do Pedro. Ele é de Duque de Caxias. Renato, por favor, esse programa é um programa a sério. Não é um programa de bagunça, não. Pensa, não. Ô, Renato, eu joguei em Petrópolis, querido. Joguei em Petrópolis, joguei no Cacatinha. No alto da serra. Joguei no Dona Isabela. Quando a bola caía lá embaixo, descia a serra. Ele descia para pegar a bola. Conhece o futebol dele. Eu fui o justiçado do futebol. Fernandinha Maia. Tem mais perguntas aí? Tem, sim. O Ricardo Machado de Nova Iguaçu. Gilson, a última vez que os quatro do Rio tiveram na Série A foi em 2013. Será que em 2017 vai ter os quatro juntos de novo? Ou vai ter trocas de time novamente? Vai subir o Vasco e vai cair algum do Rio de Janeiro de novo? É, a gente está torcendo aí para o Botafogo não cair, né? Apesar da campanha estar ruim. Hoje está na zona de rebaixamento, para a tristeza da nossa Fernandinha. A gente está torcendo para o Botafogo dar uma melhorada. Agora, não pense que porque hoje o gol Flamengo está no G4 e o Fluminense está aí já no... Não pode relaxar. Ah, matei outro jogo. Aí perde outro jogo. Ah, matei outro jogo. Perde outro jogo. Então, meu irmão, nós já tivemos na cara do gol uma porção de vezes. Uma vez foi contra o Obina. O Obina só voou o Mengão, lembra? Contra o Paraná. Lembra do gol do Obina? É, e vocês xingavam ele a berça. Não, eu não. O Obina. Ei, Obina. Depois teve o jogo contra o Cruzeiro e Volta Redor. Enrolado, hein? Não, enrolado não, pô. Contra o Cruzeiro e Volta Redor, que o Flamengo ganhou de 6 do Cruzeiro. Lembra que até o Felipe tirou a camisa para vibrar, falando que jogou a camisa fora, aquele negócio todo. Aí botaram o Obina na seleção. Olha aqui, eu vou pedir um rápido intervalo na volta. A gente continua batendo bola com vocês. Não sai daí não. Você já sabe que amanhã, como em todo sábado, meio-dia e meia tem Esporte Mágico. E a Mônica Chagas está chegando aí. Chega mais, Môniquinha. Môniquinha. Olha só, amanhã o Esporte Mágico está radical. A gente foi até a praia de Itacoatiara, lá em Niterói, que é considerada a praia mais perigosa do Brasil. Para acompanhar o Mundial de Bodyboard, que vai até domingo, gente. Está muito legal. Encarou? Você encarou? Não, lógico que não, né? Só tem fera. Então, assim, foi muito legal. Tem também o Rafael Paiva. Ele fez um Downhill. Quem não conhece o Downhill, é o pessoal de skate que desce as ladeiras, assim. É uma coisa incrível. Alta velocidade. Alta velocidade. A gente chega até 100, mais de 100 km por hora. Nossa. E a Marcele Borqueta conheceu um rapaz que tem uma história linda, gente. Vocês não podem perder. É um menino que morava na rua, virou flanelinha e hoje está sonhando, está lutando para ir para a Olimpíada, na luta greco-romana. Amanhã, meio de meio. Beijo, gente. E aí, Sérgio Sol? Olha o recado final da Fernandinha Maia. Eu vou mandar um beijo para o Luciano, de Senador Camará, que manda sempre perguntas aqui para a gente. E vocês que participaram, bom final de semana. Toque final do Gilson. É, domingo tem Fla-Flu na terra de Papai Noel. Joga lá em Natal, é moleque. A última do Gerson Canhotinho. Olha aqui, defesa do Fluminense. Já começou? O cara mandou eu falar. Defesa do Fluminense. Preste atenção. Se perder para o Guerreiro, vai ganhar de quem? Segunda-feira, logo depois da Isabelle Benito, um novo encontro, ótimo final de semana. Boa tarde para você. Boa tarde.